Ih, vamos lá, tão vendo? Vocês tão aí com o olho ligado na tela? Vamos ver se vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Gente, pelo amor de Deus. Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba HJTRD. Recentemente, a internet tem vindo à loucura com um truque pra fazer suas francesinhas e inglesinhas usando carimbo de silicone de um jeito super fácil. Os vídeos tão bombando nas redes sociais. Eu vi no TikTok, mas tá rolando super no Instagram também. E pelo que eu vi nos vídeos, gente, ou isso é muito fácil, ou é muito difícil e as pessoas fazem com que pareça ser fácil. No vídeo de hoje, eu vou reagir com vocês a alguns desses vídeos, dessas técnicas, né? Das pessoas fazendo as francesinhas com carimbo de silicone. Mas eu também comprei uns carimbos pra gente testar. Ver se ele realmente é tão fácil assim, enquanto as pessoas estão fazendo parecer. Ou se ele é mais complicado, ou então se eu sou muito burra e não sei fazer. Então, se você já quiser comprar esse nail hack, né, gente? Esse truque de unhas de francesinhas feitos com carimbo de silicone. Já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, pra começar eu vou mostrar pra vocês os vídeos que eu andei vendo na internet ultimamente, né? E de onde surgiu a inspiração pra fazer esse vídeo. O primeiro vídeo de todos que eu vi foi, na verdade, dessa conta aqui do TikTok. Chamada Sweet Blossom Nails. Vou deixar rolando aí na tela pra vocês verem, gente. Sensacional, olha só. Ela vai pressionando a unha contra a esponjinha de silicone. A esponjinha de silicone não, né, gente? O carimbo de silicone. Gente, ela fez parecer que é de um jeito super fácil. Tipo, vai aplicando o esmalte, né, no carimbo. E aperta. Esses carimbinhos de silicone são aqueles mesmos de estampar, sabe? Aqueles padrões que você compra em esmalteria, em loja de artigo pra nail art. Ao mesmo tempo que parece ser muito fácil, eu tô com medo de eu não acertar. Outras pessoas estavam reproduzindo esse truque no TikTok, gente. Fazendo direto no dedo, sabe? Quem tem as unhas mais curtas, assim, tipo... Só sujou o polegar de esmalte e apertou. Gente, pior de tudo, é que eu acho que eu acertaria esse. Essa aqui é da Amina Ui. Eu não sei se eu tô pronunciando os nomes de usuários certinhos. Mas vocês estão vendo aí na tela, né? Olha só, essa conta chamada Shop Nail Art também fez com carimbo de silicone. Usando um azul, gente, em unha prosthetic, sabe? Unha falsa, aquelas unhas de testar, né? Unha de prática, na verdade, que nail artists e manicures usam, né? Pra treinar alongamento. E olha só, ficou um arraso. E outra pessoa que já deu um up nesse truque que eu amei foi a Phyllis Banks. Que, gente, usou itens baratinhos pra tentar fazer esse truque, né? Ela testou com um balão. Gente, que medo de se estourar. É, vai. Eu não sei se eu faria melhor do que isso também, né? Não vou falar nada. Mas, gente, como é que esse balão não estoura? Tô muito confuso. Enfim, essa do balão, não sei se eu vou testar. Gente, essa outra conta, chamada Gripper Set, tava dizendo que se tirar o bastãozinho, né? O apoio, fica melhor pra fazer. O negócio é que o meu carimbo, ele não é grandão. Ele é bem pequenininho. Essas palhaçadas aqui foram as únicas que eu encontrei, gente. Juro pra vocês, mas nós vamos testar isso mesmo assim. Gente, antes mesmo desse vídeo começar, eu não preciso nem falar que esse vídeo aqui não é um tutorial, né, gente? É um teste. Então, se a unha ficar muito linda, parabéns pra mim, mas se a unha ficar muito feia... Acontece, né, gente? Minha primeira vez testando aqui a técnica com vocês. Bom, gente, vamos começar. Assim como eu falei pra vocês, né? Eu comprei vários desses carimbinhos aqui porque foram os únicos que eu achei. Eu não sei nem se isso aqui vai prestar, porque o meu é bem pequenininho. Mas, em teoria, gente, é pra ser mais ou menos a mesma coisa, né? Um carimbinho de silicone. Bom, tô aqui com o meu carimbinho, né? Essas outras bobajadas a gente não vai usar porque a gente não vai fazer estamparia nas unhas. Na verdade, nem sei se algum dia eu vou usar isso, né, gente? Que eu não costumo fazer estamparia com carimbo nas minhas unhas, normalmente. Tanto que eu tive que ir comprar o carimbo, né, gente? Bom, teoricamente, nós temos aqui o carimbo, né, meus amores? E eu acho que era só passar... Nossa, mas vai ficar a francesinha, né, meus amores? Porque tá bem sheer esse esmalte aqui. Ele não tá nada opaco. É o que eu queria? Não. Ai, que dó, gente! Que dó! Olha, de longe... Tarde de dizer que é uma francesinha, não tá? Porque de perto tá muito feio. Vou tentar de novo. Passar duas pinceladas desse esmalte aqui no carimbo. E vamos lá. Assim, é aquele tipo de unha aqui de longe. Até dá pra enganar, vai. Mas assim, você olhando de perto, você vê a cagada que eu fiz. Olha só o quanto de produto que ficou, gente. É que isso aqui vai levar uma vida pra sacar. Ai, que ódio, gente! Será que eu sou burra? Não respondam. Um... Dois. Gente, o pior de tudo é que na câmera secundária, eu tô achando horrível. Mas na câmera principal, eu já não tô achando tão horrível. Eu usaria essa unha sim, gente, vai. Tá show de bola? Não, não tá. Mas eu usaria, ué. Eu acho que se eu estivesse fazendo com esmalte opaco, eu estaria facilitando o meu trabalho. Então, vamos combinar um negócio. Nessa mão aqui, eu vou terminar com esse esmalte de France, aqui da Beauty Color, que ele é mais ou menos sheer, né? E depois eu troco pra um esmalte mais opaco, com mais pigmento na fórmula, tá? Deixa eu só terminar logo essa patifaria aqui. Nossa, caguei tudo. Gente, eu não consigo decidir se tá muito ruim a partir dessa câmera ou se tá medíocre a partir dessa aqui. Mas, fala sério, gente, vendo assim de longe, eu usaria sim. Se eu gravasse um vídeo de outro assunto, se fosse de maquiagem com essa unha aqui, ninguém ia perceber que tava feia. Ai, gente, vou limpar o meu carimbo, tá? E já volto. Eu não sei nem como é que limpa carimbo, gente. É com fita? Manicuras? Comentem aí embaixo. Já ouvi falar que não pode passar removedor no carimbo, porque pode manchar. Mas eu tô usando esmalte branco, gente. Não tem nem o que manchar aqui, né? Então... É isso aí. Bom, galera, estamos de volta pra round 2. Eu, sinceramente, não odeio, tá? Com todas as minhas forças, apesar de não gostar de francesinha, essa mão aqui. Tá bonita? Não, olhando assim de perto, realmente não está. Mas de longe, dá de dar aquele bafo, né? Aquele enganado. Enfim, gente, temos aqui o carimbo, né? Pra round 2 testar aqui nessa mãozinha. Eu decidi desmontar o meu carimbo, porque aquela menina do TikTok falou que é melhor pra ele desmontado. O carimbo dela é igual meu? Definitivamente não. Vou usar, inclusive, o meu branco da Impala, o cremoso, porque ele é um esmalte um pouco mais opaco do que o Friends, né, gente? Vou aplicar aqui, olha, no carimbo. Agora que eu tirei do apoio, eu tô achando ele menor, mas é literalmente a mesma área, né, gente? Enfim. E vamos lá, estão vendo? Vocês estão aí com o olho ligado na tela? Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Gente, pelo amor de Deus. Olha! O que vocês acharam? Eu achei que ficou milhas, quilômetros, melhor do que esse aqui. Ficou bom? Na minha opinião, não. Mas aí a culpa é de quem? É da técnica ou é minha? Que eu não sei fazer direito. Muito provavelmente é minha, né, gente? Então... Vou continuar testando, ué, gente. Olha só, conheceu outro esmalte aqui com carimbo fora do negócio. Eu gostei. Eu acho que essa aqui vai ficar grossa demais. É, gente, essas aqui não são nem irmãs. Essas aqui são primas. Passar mais esmalte, vamos pra próxima unha. Gente, estou percebendo o seguinte. Sem o suporte do carimbinho, você tem menos noção da profundidade. Então, dependendo de como você segure o carinho e de como você aperte a unha nele, a sua francesinha pode ficar completamente diferente uma da outra, né? Principalmente se você for meio tonta que nem eu. Bom, gente, não posso me dar por vencido por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho que terminar de gravar esse vídeo, né? E segundo, porque se a gente já chegou até aqui, né? Com oito unhas não tão bonitas, vamos terminar logo, né? Vamos fazer a nona e a décima. Aí, na hora que eu falo que uma fica decente, eu vou lá fazer a próxima e borro a anterior que eu tinha achado bonita. Ai, que inferno! Por que que eu sou assim? Temos aqui o resultado de duas mãos, né, gente? Essa aqui usando o Friends, da Beauty Color, e essa aqui usando o branco da Impala. Eu odiei as duas. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou aguardar as duas mãos secarem, né? Vou voltar aqui pra aplicar uma top coat com vocês rapidinho. E aí eu volto em duas minhas considerações finais sobre essa técnica. E vou conversar com vocês um pouquinho sobre onde eu acho que eu acertei, né? Que não foram em muitos lugares. E onde eu acho que eu errei também fazendo essa técnica. Como eu poderia melhorar e como eu vou treinar. Porque agora que eu errei essa b**** dessa técnica aqui, fiquei b****, entendeu? Vou comprar um carimbo novo. Vou testar isso aqui até eu acertar também, porque eu também não sou palhaço. Mas esse vídeo vai ao ar, porque eu gostei de testar aqui com vocês. Então, gente, tô de volta, né? Já dei tempo o suficiente pras minhas unhas assentarem, né? Com esse esmalte todo aqui. Agora eu tô aqui pra aplicar uma top coat com vocês, né? Eu tô aqui com um top coat fixador Diamond Gel. Da linha Risqué Diamond Gel, né, gente? Que é um top coat que eu gosto, assim, mais ou menos. Pra terminar essas unhas que eu tô gostando aqui bem mais ou menos. Eu sei que, tipo, amanhã eu já vou ter tirado essas unhas aqui mesmo. Então, bora finalizar com qualquer coisa aqui. Assim, né, gente? Qualquer unha feia vai ficar melhor com uma camada de top coat, né? Tá uma unha mais ou menos, tá. Mas também não passa disso. Eu não usaria essa unha aqui no sério, né? Talvez, assim, bem de longe. Assim, bem, 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 bem de longe mesmo. Mas, basicamente é isso, gente. Vou passar a top coat nessa outra mão aqui rapidinho. Já, já eu volto pra falar com vocês. Então, gente, tô de volta. Já finalizei as duas mãos, né? E, gente, é isso aqui que nós temos pra hoje. O que eu achei dessa técnica? De usar o carimbo de unhas pra fazer as francesinhas, né, gente? Eu achei uma técnica muito interessante. Assim como vocês viram lá nos vídeos que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, funciona. Mas eu não acertei fazer. No geral, o resultado não ficou horrível. Só que eu sou muito chato, né, gente? Então, eu não usaria. E eu também não gosto de francesinha, gente. Podia ser francesinha mais bonita do mundo. Eu não ia usar porque eu ia achar chata. Eu acho que eu errei. Comprando carimbo, obviamente. Mas, gente, esse aqui foi o único carimbo que eu encontrei em loja física. Se eu quisesse o outro, eu ia ter que comprar pela internet. Eu acho que eu errei dosando a quantidade de esmalte. Eu podia ter colocado um pouco mais em algumas unhas e um pouco menos em outras. E eu acho, gente, que toda técnica nova você tem que praticar até você aprender. Essa é a minha primeira vez usando carimbo de unhas pra fazer francesinhas. Na verdade, essa é a minha primeira vez usando carimbos em geral. Porque eu geralmente não uso carimbo nunca pra decorar as unhas, né? Então, essa aqui foi a minha primeira vez. Então, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa minha tentativa, né, de fazer francesinhas com carimbo de unhas. Não vou nem perguntar se vocês acham que ficou bom, né, gente? Porque se alguém responder que sim, deve ter sido por pena. Então é isso. Se você gostou de acompanhar comigo esse react dessa técnica e eu tentando fazer essas unhas aqui com vocês, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, considere me seguir em arroba gajotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Especialmente no Instagram e TikTok. Porque nas minhas redes eu compartilho várias dicas incríveis com vocês. Tem vários vídeos de maquiagem, reels, TikToks, truques de unhas, vídeos de cabelo, fotos incríveis e sensacionais. Corre pra me seguir nessas plataformas, tudo em arroba gajotrd. Quanto nisso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau, tchau, tchau.